Item 21, processo 48.500.43.49.2011.77 Recurso administrativo interposto pela empresa Energiza Paraíba Distribuidora de Energia S.A. Em face da decisão da diretoria colegiada da Agência de Regulação do Estado da Paraíba, que manteve a penalidade de multa aplicada pelo auto de infração nº 01.101.05.2009 em decorrência da falta de seguranças das instalações da concessionária ter causado acidentes nos municípios de Mulungu, Pilõezinhos e Itaporanga. Diretor Lato, doutor Divaldo Santana. Essa está na pasta atualizações. No período de 26 de 3 a 18 de 6 de 2009, a RPB realizou fiscalização na EPB. De tal ação, foi emitido o termo de notificação que encaminhou o relatório de fiscalização. Em 6 de 7 de 2009, a empresa apresentou sua manifestação quanto ao descrito no relatório de fiscalização. Em 22 de 9 de 2009, a RPB emitiu o AI com multa de pouco mais de R$ 276.000,00, considerando as infrações do inciso 3 do artigo 6 da resolução do matrícula 63 de 2004. Em 5 de 10 de 2009, a EPB interpôs recursos contra o AI. Em 10 de 6 de 2011, a diretoria colagiada da RPB reconsiderou parcialmente a decisão anterior e reduziu a penalidade de multa para pouco mais de R$ 207.000,00, que foi aplicada em virtude de a falta de segurança na instalação de concessionária ter causado acidentes em Mulungu, Pilõezinhos e Itaporanga. Em 29 de 6 de 2011, a Energiza interpôs recursos, mediante o qual alegou que não seria responsável pelos apontados acidentes. Em atenção ao memorando do 198, enviado pelo antigo diretor-relator, a SFA emitiu nota técnica 13 de 2012. Em 24 de 1, o processo foi inscrito na pauta da segunda reunião pública da diretoria, mas em seguida retirado, pois o relator de entorno declarou-se sob suspeição. Em 6 de 2 de 2012, o processo foi amém distribuído. Em 13 de 2, minha assessoria solicitou à Procuradoria-Geral a emissão de parecer. Em 5 de 3, a Procuradoria emitiu o parecer 1, 2, 1. É o relatório. Procuradoria. Reitero o teu do parecer 121 de 2012, e opino pelo desprovimento do recurso da Energiza para a IBA, mantendo-se o alto de infração labrado pela RPB, e pela revisão de ofício para enquadrar em conjunto os fatos apurados nas desconformidades N1, 2 e 3, e, consequentemente, reajuste o recálculo do valor da multa, adequando-se à dosimetria, ao enquadramento conjunto das infrações citadas. Embora a RPB tenha interposto esse recurso sem que tenha sido intimada via carta registrada da diretoria colegiada da RPB, mas sim via diário oficial do Estado da Paraíba, seu comparecimento espontâneo aos autos deflagra ao contrário do prazo regressal. Isso vai explicar que o recurso é tempestivo, mas não precisa entrar nos demais detalhes, ou seja, o recurso foi considerado tempestivo. Vamos ao mero. Com relação à alegação de nulidade do AI, em virtude de não ter sido dada a oportunidade da EPB apresentar as suas alegações finais, com violação ao seu direito à ampla defesa, a diretoria já afirmou o entendimento de que, tendo sido a concessionária devidamente intimada com relação ao alto de infração e respeitados os prazos para manifestação da interessada, o princípio da ampla defesa foi observado. De acordo com a EPB, aí agora eu vou falar da motivação, o alto de infração seria nulo, em razão de não refutar os argumentos por ela antes apresentado, motivo pelo qual seria ausente a necessária motivação da decisão administrativa. Contudo, verifica-se que, ao contrário do que alega a Energiza Paraíba, as alegações contrárias a cada uma da reunião conforme a descrita no termo de notificação 6.9, foram todas motivadas quando da lavratura do AI. E isso também, quando a SFE fez a sua nota técnica, também contestou cada um dos pontos. A EPB também afirmou realizar altos investimentos na sua área de concessão destinados a proporcionar segurança na prestação do serviço de distribuição, afirmação que não descaracteriza as infrações apontadas, pois para os casos em análise, a concessionária não apresentou provas inequívocas da eficiência do sistema de proteção que poderia ter evitado os acidentes com aquelas pessoas. Na realidade, as ocorrências acabaram resultando cada uma delas em uma morte. A não conformidade em nenhum trata da queda de quatro postos do município de Mungu, acidente que ocasionou o falecimento de uma pessoa e o ferimento de outras cinco. A concessionária, embora tenha alegado que o acidente decorreu da erosão do terreno pela chuva, reconheceu que seu funcionário falhou ao avaliar a urgência de se reparar os postos desnivelados, motivo pelo qual a correspondente penalidade de multa deve ser mantida. N2 e N3 se referem ao rompimento de cabos da rede de baixa tensão com ocorrência de curto-circuito sem a atuação do sistema de proteção no município de Itapuranga e Pilõezinhos. Essas ocorrências ocorreram ao falecimento de duas pessoas, uma em cada município. A IPB argumentou que tais ocorrências consistiram em curto-circuito de autoimpedância, motivo pelo qual o seu sistema de proteção foi ineficiente. Porém, conforme apontado pela SFE, a circunstância de os acidentes terem sido ocasionados por curto-circuito de autoimpedância não descaracteriza as infrações, pois já existem no mercado equipamentos capazes de detectar e solucionar essa espécie de problema. A Procuradoria Geral, pelo parecer 121, concluiu que a concessionária deve ser penalizada por deixar de realizar obras essenciais, que culminou em acidentes fatais, e ainda sugeriu que as não conformidades fossem agrupadas em uma única infração, com o consequente recálculo da multa e dosimetria, com o que concordo. Quanto a este ponto, a SFE, ao se manifestar no processo pela nota técnica 13 de 2012, destacou que, quanto à dosimetria, a mesma está de acordo com o artigo 15 da Resolução 63 de 2004, uma vez que todas as condicionantes estabelecidas foram levadas em consideração na definição da penalidade. A RPB, aí já sou eu que falo, quando no cálculo da dosimetria, considerou uma gravidade de 100%, o mesmo acontecendo com os danos causados. Para o quesito vantagem oferida, aquela agência considerou valor nulo. No cálculo da abrangência, a RPB dividiu o número de vítimas, no caso só as mortes, pela população dos respectivos municípios, o que resultou, para cada município, nos números já listados, 0,00696, 0,0122 e 0,0029, para respectivamente, aqui só está trocado, é Munlugu primeiro, depois Pilõezinhos e Itapuranga. A RPB, então, somou, ou seja, agrupou os percentuais acima, que resultou na soma que dá este número aí, como se verifica no item 9.2 do processo daquela agência. Esse percentual multiplicado pela receita concessionária em 12 meses, resultou no valor original da multa, que é aquele 276 mil. Como a que o funcionário já era reincidente em infração da mesma natureza, os valores pecuniários resultantes da dosimetria foi acrescido de 50%. Bom, nesse caso, sim, que resultou em 276, pouco mais de 276 mil reais. Em juízo de reconsideração, apertei aqui o botão errado, a RPB modificou o quesito danos, tendo em vista que ocorreram danos aos usuários, às vítimas, mas não para o serviço. Por essa razão, os danos foram valorados em 50%, o que reduziu a multa para mais de 207 mil reais. Como se observa, ainda que tenha partido de três não conformidades, a RPB, pondo do cálculo do valor da multa, o fez de forma a agrupá-las, e com bastante precisão, no caso da abrangência, que considerou o ocorrido em cada município, sem contar que o AI ficou mais didático. Aqui no caso, é porque a agência lá poderia dividir três vítimas pelo somatório do número da população dos três municípios, mas o valor daria cinco vezes menor do que da forma que ela fez. Foi um dividido pela população de cada um dos municípios, que foi uma vítima só, dá um valor diferente do que se somar o denominador e o numerador. Por isso que eu achei que ficou bem preciso. A diferença estaria no tratamento da abrangência. Uma forma seria dividir, agora eu explico o que eu disse já antes, o número total de vítimas, três, pela soma da população dos três municípios, mas o resultado é diferente da soma das razões, entre o número de vítimas de cada município, foi um, e as suas respectivas, faltam essa, população, porque foi o caminho escondido pela RPB, que é considerado mais preciso. Por isso, embora o Lá atrás tenha concordado com a Procuradoria, do ponto de vista prático, não há o que ser alterado no AI ou no cálculo da multa. Aliás, a RPB está de parabéns nas casas, porque fica fácil entender como foi calculado, embora, o que confunde um pouco é que ela apresenta três quadros, como se para cada um caso daquele estivesse aplicando uma multa, mas é só para explicar como fez as contas, isso talvez tenha confundido a Procuradoria, mas enquadrou em um dispositivo só, e somou os diversos percentuais e multiplicou pela receita total. Ao contrário daqueles casos de hoje de manhã da Coelba, que eu acompanhei, aqui eu acompanho também a Procuradoria, mas estou dizendo que o cara já fez tal como a Procuradoria queria. Destaco, porém, a percepção de que a multa parece baixa, sobretudo quando se consideram as consequências das três não conformidades, mas a multa calculada reflete o que consta a resolução 63 de 2004. Por isso, sugiro que a norma seja modificada em processo e em curso de forma muito simples. Sempre que a não conformidade resultar em vítimas fatais, a infração passa a ser automaticamente tipificada no grupo 4. Ou seja, seja lá qual for a não conformidade, pula para o grupo 4 se for vítima fatal. Isso para discutir, aqui é apenas uma sugestão. Porque eu, de fato, achei a multa baixa, mas não tem como aumentar, porque o valor encontrado foram aqueles mesmos. Diante do exposto, a não ser que, por exemplo, mantivesse o dano com os 100%, era a única alternativa porque a imprensa não oferiu qualquer resultado com as vítimas. Diante do exposto, do que consta do processo 48, 500, 0043, 49, 2011, 77, voto por conhecer e no mérito, negar provimento ao recurso interposto pela Energiza Paraíba, no sentido de manter a penalidade de multa aplicada por meio do AI emitido pela RPB no valor... Bom, é que eu acho que tem que multar porque essa multa já era modificada no juiz de reconsideração. O valor é esse que deverá ser atualizado no sistema da legislação vigente. É o voto. Em discussão, confesso que eu estou meio rebelde hoje quando eu fico lembrando aqui aquela multa de 5 milhões para um P&D e a gente fica fazendo a conta aqui de 3 milhões, de P&D e aqui a gente mata 5 pessoas aqui e dá uma multa de 200 mil, 3 pessoas, mata 3 pessoas, muda 200 mil reais e fica fazendo essas contas aqui. Espero que não tenha muita gente prestando atenção nessa reunião. Que aí faz uma contazinha, divide por um população do município, então fazer a continha dá 0,00, se você quiser matar 100 pessoas, aí dava 0,6% da receita da empresa que podia fazer a continha aí. Eu fico assustado com isso. Primeiro que eu acho que esse é um acidente que não pode ocorrer. e aí eu fico vendo aqui que eu não sei se entendi direito que quando eles falaram aqui que foi uma ocorrência de na baixa tensão, a alta impedância na baixa tensão. Foi na baixa tensão mesmo, 220, coisa assim, imagino que seja, né? Deve ter caído um cabo de baixa tensão naquilo ali. Esse eu não conheço, eu não conheço esses casos porque isso aí acontece muito inclusive na rede de alta tensão que é muito mais essa que mata mesmo que é 13 mil volts e se dá longe da subestação e não consegue sensibilizar um relé na subestação. Agora aqui é um fusível que está na cara dele ali, com o circuito de baixa tensão é pequenininho então o fusível na cara dele ali que era para abrir na hora que cai um cabo desse era para ter desarmar isso tudo aqui eu não sei por que que não ocorreu. É possível até que tenha um erro, mas a nota técnica da SFE também fala em baixa tensão aí não era eu que iria corrigir. Mas é possível que ela tenha acompanhado ela. Não tem como avaliar isso tudo eu fiz um monte de coisa lá eles estão julgando o recurso da agência lá mas eu acho que pelo menos eu acho que caberia eu acho que uma ação da nossa fiscalização até recomendar alguma mudança é isso que você mesmo colocou aí no caso desse é quadro direto e eu acho que tem que ser uma coisa mais grave que sabe uma penalidade pesada porque lembro que passei na Anel que em 2000 acho que foi 2000, 2001 por aí a gente estava com uma intervenção na Coel basicamente em função de acidentes fatais terceirizado e com população que estava uma coisa extremamente grave que gerou um processo de quase foi uma intervenção digamos assim mais branca que a gente não assumiu a empresa mas foi um acompanhamento forte nas ações da empresa de acabar com esse tipo que isso não pode acontecer analisando parece que a gente aceita isso tá bom matou só 10 então faz uma continha vai dar 0,06 de impacto eu fico assustado realmente com essa análise mas na instrução processual que está sendo julgada aqui é a penalidade pela prática do serviço inadequado não é pela consequência do serviço inadequado eles apenas utilizaram a consequência para calcular a abrangência isso eu ia explicar esse é o problema é mas a prova do serviço inadequado depois consideraram que na verdade aquilo lá matou as pessoas mas o serviço não afetou muito o serviço caiu o cabo todo na baixa tensão não afetou afetou num grupo pequeno mas aí também a gente não tem argumento aqui para mudar nada disso tem que ser mas eu acho que caberia a gente pedir uma reflexão das áreas de fiscalização e tudo até para refletir se mudar alguma coisa até em termos da meia 3 que já está em andamento para contemplar alguns aspectos mais graves desse levantação voto com o relator também voto com o relator e fica a sugestão para os arastecos debruçarem sobre o problema então eu decidi um pouco conhecer no meio de negar para o mesmo recurso interposto para a energia para a IBA no sentido de manter a prioridade de multa aplicada no meio da autofração descrito emitido pela agência de reguladores da Paraíba 207.191 reais 92 centavos é uma desfixão que foi e 60 centavos